Eu comprei passagem Mas em meio a viagem A saudade ingrata Me obrigou a voltar E se os ciúmes doem A saudade mata Eu prefiro ficar Te vendo ao lado De quem não te adora Sinto ciúmes E uma dor infinita Mas eu te juro Que não vou embora Porque a saudade É mais cruel ainda Te vendo ao lado De quem não te adora Sinto ciúmes A saudade inteira A saudade inteira De quem não te adora Tchau, tchau.